Como que spawna? Como que coloca no chão? Ué, é só você clicar nela, pô, igual o Summon. Só que você quer botar no chão, porra. Eu tô fazendo isso! Acho que é porque te falta éter. Esses cristais verdes, tu te precisa deles. Ah, tá explicado. Foca na direita, porque à esquerda aqui aparece um mago. Vai, toma aqui. Agora o Novo Sombrio. Peste ferro agora. Morri? Ué? Meu Deus, cara. Caraca, ele dá muito dano. Eu tô falando com você. Meu Deus. Pô, Gê, você tá aí ainda? Eu tô me concentrando pra não deixar o tabernil morrer. O cara me ofereceu uma cerveja. Ninde, papai. Ninde. Ah, nunca sei o que fazer. O que é, papai? É, agora sim. Droga, a verdade é que ele tá com esses negócios na cara da gente. Que papo é esse? Eu acho que ele não vai subir. Eu acho que ele não vai subir. Peraí, se ele não vai subir... Se tranca, se tranca aqui, ó. Faz o seguinte. Faz o seguinte, se tranca, ó. Aí, ó. Ele vai ficar tomando dano ainda assim. Mas a montaria, ela bate. Tá olhando o mini-mapa? Olha a quantidade. Eu vi. Ai, tô tirando errado. Não! Ele tá me seguindo! Ele tá me seguindo! É, agora eu já não consigo mais acertar ele. Ok, ele subiu aqui de novo. Boa! Ué, ele não veio pra mim aqui, minha parte. Nem a minha parte. Vamos ter que descer lá embaixo, ó. O item, ele vai pro limbo. Mas ele fica lá pra baixo, não fica lá embaixo? Não, ele vai pro limbo. Vamos tentar dinâmico, fi. Vai que dá certo. Eu tenho uma adaptação pra SID que você teve. Sobre botar uma camada lá embaixo. Tem que fazer a camada de plataforma pra... Pro loot não cair. É, pode ser também. Vai, agora eu quero esse bloco embaixo de mim. Vai, 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 vai. Minhoca, minhoca. Vai, meu filho! Ah, tá. É que eu tô segurando pra dar ponto de a gente cair. Não vai cair não, só tô... Tem duas camadas aqui. Tá! Não, não, não! Eu falei, eu te avisei ainda. Eu esqueci de avisar pra você parar. Ih, abrigão, tá ajudando, hein? Ele não tá descendo. Ah, tu esquece. Desceu. Se um despawnar, metade da vida dele vai embora. Abrigão, nosso inimigo tá lá embaixo, caralho. Vambora, desce! Não tell now! Vem, vai, vai, vem, vem, vem! Ai! Ai, cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Eu peguei? Ai, achei, achei. Peguei, peguei. Boa, garoto! Vamos fazer aqui o exército do ancião de novo. Foca lá na esquer... Na esquerda, infeliz. Porque o mago vem daqui. Vai, me dá um Eter aí. Eu acho que aqui já tá... Eu tô aqui usando a montaria pra pegar mais Eter. Vamos ver se isso aqui é o suficiente pra segurar a Serp. Se for o suficiente, eu vou te ajudar esse baleiro. Não, esse lado tá de boa aqui, cara. Ih, meu filho. Isso porque aí tava de boa, hein? Bom, agora vamos cuidar aquele celular de cá. Olha como é que a vida dele foi aí. Ai! Cuidado! Ai, meu ouvido! Ai... Pegou as medalhas? Peguei! Bandeira de mesa de guerra. Cachacol de aprendiz. Hum, legal! Ô, bora fazer mais uma aí do exército seu? Claro! Vem, concentra tudo aqui na esquerda. Eu vou fazer o lado da direita aqui também. E os ministros. E a caralho do Goblin que spawnou do outro lado. Ah, ele spawnou? Aqui tem uma... Um pilar de madeira. Ele spawnou do outro lado. Perdi um cristal. Caralho! Sem chance. Vai ter que ser tudo. EASY 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 Ok, melhor defensor 3 Vai ter que ir lá no... Vai ter que ir lá no... Ó, esqueletro! Você invocou esqueletro! Claro! Só tô vendo ele rodando aí no mapa E aí E aí E aí Vamos lá. Eu tentei andar para o lado dele e fiquei preso dentro dele. Melhor deixar o esquerdo para o próximo episódio, né? Mas eu vou deixar com você para fazer este teste aí. Eu trabalho aqui e gravar. Ah! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho